Fala pessoal, beleza com vocês? Comigo tá tudo bem também, graças a Deus. Estamos começando aqui mais um Momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, hoje uma camisa vermelha e por cima dessa camisa um jaleco branco. E aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do caminho de educação, certo? O tema de hoje é o seguinte, vocês estão aí no momento, né, nono ano de transição. Então, acabando o ano leitivo de 2021, vocês vão passar para o ensino médio, né? Então, é um momento de transição, é um momento de muita mudança e também essa é a minha última aula aqui no Saberes e Viveres. Então, eu resolvi trazer um tema, bye bye ensino fundamental, né? Tchau ensino fundamental. Vocês estão, ó, saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio. Então, a gente vai discutir um pouquinho rapidinho sobre essa mudança aí que vocês estão passando e vamos dar uma recapitulada em tudo que a gente viu aqui no Saberes e Viveres, beleza? Bora lá! Primeiro, a gente vai ver esse vídeo que é do canal Casa do Saber, inclusive é aconselho, tá? Recomendo para vocês. Casa do Saber é um canal que tem vários vídeos com discussões muito profundas, muito completas e que são bem importantes para a gente. Discussões de filosofia, de sociologia e aqui a gente vai falar sobre mudança. Nossa vida está mudando o tempo todo e a gente precisa lidar com essas mudanças, né? Bora ouvir? A mudança sempre foi uma das coisas que mais chamou a atenção da humanidade. A mudança sempre foi um dos grandes pilares da filosofia e há alguns autores que dizem que a filosofia mesmo nasceu do nosso espanto com a mudança e o nosso esforço para entender a mudança foi talvez a grande chave que nos levou a interrogar o universo. Quando nós percebemos que a mudança é muito complexa, nós nos dedicamos a pensar por que as coisas mudam. Já na Grécia Antiga, foram criadas duas posições opostas e complementares a respeito do que é a mudança. Um filósofo chamado Heráclito dizia que a mudança é a única coisa constante que existe no universo. Tudo flui, tudo muda. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. E se nós quisermos entender a mudança, nós precisamos prestar atenção no fato de que ela é inexorável. Um outro filósofo propôs uma solução radicalmente diferente. A mudança é apenas uma ilusão. Se nós conseguimos ultrapassar essa ilusão da mudança, nós vamos descobrir o ser que é imutável, que é permanente. E desde então, essas duas correntes, de certo modo, deram as direções da filosofia. E quem propõe uma solução contemporânea para esse enigma é um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que tem uma metáfora muito legal para a gente entender a vida contemporânea. Ele parte do princípio da ideia de que os tempos em que vivemos são tempos líquidos. Porque o líquido é uma coisa que, ao mesmo tempo, muda quando eu tiro de um vasilhame e coloco no outro, mas ele mantém algumas das suas propriedades essenciais. É justamente esse paradoxo entre a mudança e a permanência que caracteriza o nosso tempo moderno. Uma mudança que não é livre de tensões, de paradoxos, de problemas. E o nosso desafio, tanto pensando como indivíduo, mas também como parte de comunidades, parte de uma sociedade, é entender quais mudanças são necessárias. E, ao mesmo tempo, do que é que nós não podemos abrir mão. Isso vale tanto na minha vida pessoal, quanto na vida da minha comunidade e na vida do meu país. Pensar que a mudança é inexorável. Mas, para que essa mudança possa ocorrer, eu preciso ter certeza, em primeiro lugar, de quem sou eu, de quem somos nós, e estar preparado para que esse eu, para que esse nós, possa também mudar. A pergunta, para resolver esse enigma, só pode ser feita destruindo a língua portuguesa. Em vez de perguntar quem sou eu, perguntar quem estou eu. Você começou a assistir esse vídeo de um jeito, vai terminar de outro. Pelo menos, alguma coisa no seu corpo já mudou. Você não é a pessoa que começou a me ouvir um minuto e meio atrás. E não quero te colocar em pânico, mas esse minuto e meio nunca mais volta. Então, é bom você se preparar para uma mudança que vai te transformar naquilo que você vai ser. E, para fechar, talvez pensar como Nietzsche, que durante toda a nossa existência, nós estamos nos tornando aquilo que nós vamos chegar a ser. O que nós vamos chegar a ser, talvez esse seja o maior desafio. Ainda não inventaram um aplicativo que crie ideias bacanas. Enquanto isso não acontece, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Pronto. Então, olha só, eu acho muito interessante essa alegoria do rio. O rio está o tempo todo passando. Então, se você pulou no rio, mergulhou, se você sair e pular de novo, aquela água que você mergulhou já está lá em diante. Então, assim, o rio está o tempo todo mudando, a água nunca é a mesma. Mas, essa é uma alegoria, porque, na real, tudo está o tempo todo mudando. Tenta usar isso, essa noção um pouquinho assustadora, mas que é real, de que tudo está mudando o tempo todo, para se preparar para esses momentos de grande mudança na nossa vida. Então, vocês estão saindo do ensino fundamental, vão para o médio, vai ter coisa que vai ficar mais difícil? Vai. Mas vai ter várias outras delícias, sabe? Vai ter várias outras coisas que são boas, que vão ser legais, que vão ser divertidas, que vão ser interessantes de serem descobertas. Então, se apega a essa parte mais positiva, que aí você se prepara melhor para a parte negativa, que faz parte da vida também, faz parte. A vida tem coisas positivas e tem coisas negativas, e a gente tem que aprender a conviver com elas. Beleza? Então, olha só. Passando aqui. Na nossa trajetória escolar, a gente começa muito cedinho. A gente começa lá na creche, na educação infantil, onde a gente brinca e aprende brincando. Então, as crianças entram na escola para aprender a conviver em sociedade, elas entram para aprender a aprimorar a coordenação motora, a encaixar peças. Você pode pensar que uma criança brincando de encaixar peças é besteira, mas aquilo ali constrói muito na vida dela. E isso a gente faz na escola. Conforme a gente vai amadurecendo, vai crescendo, a gente vai entrando nas disciplinas mais regulares, matemática, geografia, ciências. Aí a gente vai se desenvolvendo, vai aprofundando esses conhecimentos, até que a gente chega ali na adolescência, e a gente está na fase de maior formação da nossa personalidade, das nossas características como adulto. E também a formação acadêmica, né? Os conhecimentos que você vai adquirir nessa fase são muito importantes, em todas as fases. Mas a adolescência, a fase que vocês estão vivendo, ela é acompanhada de muitas, de uma carga muito grande, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, faz parte da nossa trajetória. Lá na educação infantil, quando a gente está de zero a cinco anos, ou seja, creche, berçário, até grupo três, grupo quatro, grupo cinco, a pessoa está aprendendo com muitas brincadeiras, com muita ludicidade, com lúdico, a desenvolver aspectos físicos, motores, cognição, que é o nosso raciocínio, a lidar com questões sociais, a aprender a dividir, a aprender a trabalhar em grupo. Tudo isso é importante para o nosso desenvolvimento, e a gente aprende lá desde cedinho, desde bebê. Depois vem o ensino fundamental, que ele vai dos seis aos 14 anos, então vocês estão finalizando aí o ensino fundamental, né? Lá dos seis anos a gente começa, primeira série, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, lá lá lá, onde a gente vai aprimorar nossos conhecimentos. A gente vai se aprofundar nos conhecimentos básicos, no desenvolvimento intelectual básico. Também, nessa fase, a gente já começa a aprimorar a nossa sociabilidade, então viver em sociedade, a gente aprende na escola também, né? Quando você faz um trabalho em equipe, quando você faz um jogo coletivo, quando você simplesmente convive em sala de aula com seus 30, 20 colegas, é porque você está aprendendo a viver em sociedade, tá? Isso vai ser super importante no mundo do trabalho. Quando a gente sai da escola, a gente vai ter que viver de alguma coisa, né? Então, o mundo do trabalho, a prestação de serviços, o empreendedorismo, a convivência familiar, tudo isso a gente aprende na escola, gente. Depois do ensino fundamental, que aí é o próximo passo que vocês vão dar, vem o ensino médio. O ensino médio, ele dura três anos em média, né? Se a pessoa não repetir de ano ou não se adiantar de alguma forma, ele dura três anos. É primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. Ele vai, então, dos 15 aos 17 anos. No ensino médio, você vai aprofundar ainda mais os conhecimentos que você adquiriu do sexto ao nono ano. Perdão, do primeiro ao nono ano. E também você vai começar uma preparação direta para o mercado de trabalho. Então, ou você vai começar a vislumbrar, né? Com o que você vai trabalhar. Então, você vai fazer um curso técnico, você vai aprender a função que sua mãe já exerce, você vai aprender a função que seu tio já exerce, ou você vai fazer uma nova profissão, você vai se especializar numa nova função que não tem ninguém na sua família que faça. Então, daí vem a preparação para o Enem, a preparação para um curso técnico, ou então já começa como jovem aprendiz, se já tiver 16 anos, né? Então, no ensino médio, esse adolescente que está se tornando adulto, ele vai se preparar na prática para a vida adulta, né? Para o mundo do trabalho. Passando o ensino médio, você ainda tem a possibilidade de se formar em alguma coisa, de se especializar em uma profissão. Então, se a pessoa não vai fazer, não vai executar uma profissão que precise de um conhecimento prático tradicional, por exemplo, corte e costura, um artesanato, enfim. Praticamente tudo hoje existe graduação, né? Que é o ensino superior. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que elas seguem carreiras, elas seguem profissões que não têm necessariamente um curso superior. Mas, para a maioria das profissões, existem graduações. Eu, por exemplo, fiz uma universidade de licenciatura em ciências biológicas. Então, eu sou biólogo e posso dar aula de ciências e posso dar aula de outros temas aqui para vocês também. Uma pessoa que vai gerir uma empresa, ela vai organizar, coordenar uma empresa, ela pode ser formada em administração de empresas. Uma pessoa que vai montar um computador, formado em engenharia da computação, ou robótica, mecatrônica, enfim. Existem graduações que são cursos específicos para formar profissionais. Passando a graduação, que dura ali no mínimo quatro anos, vai ter também a pós-graduação, que tem níveis, tem especialização, tem cursos de pós-graduação diversos, tem o mestrado e tem o doutorado. Então, é como se a gente fosse subindo uma escadinha, ó, gente, desde lá da educação infantil, dos três anos de idade, até a pós-graduação, você vai subir uma escada, e essa escada vai te levando a novas oportunidades. Então, a vida escolar, a vida acadêmica, ela é um caminho que todos nós passamos, pelo menos aí na educação básica, e que tem várias etapas, várias fases. Beleza? E agora, a gente vai fazer um mega resumo do nosso momento Saberes e Viveres. Bora lá? Tudo que a gente viu aqui no nono ano, desde que eu comecei a participar do projeto Caminhos à Educação. Então, bora lá. Lá no começo, a gente falou sobre direitos humanos, foi uma das primeiras aulas que eu gravei, e a gente discutiu sobre a importância da gente enxergar os outros seres humanos como indivíduos, né, que merecem respeito, merecem dignidade. É um tema que ainda é alvo de muitas críticas por parte de alguns, né, algumas pessoas, elas não aceitam direitos humanos como uma regra geral. As pessoas querem ter seus direitos e querem que os seus familiares e o seu povo e a sua religião e a sua raça, cor da pele, tenha direitos e os outros que se virem, né, não precisam de direitos. Então, é uma visão ainda antiquada, ultrapassada, de que existem seres humanos superiores aos outros. Não existem, né? Nós, humanos, somos dignos de respeito, todos e de direitos básicos, de acesso básico à saúde, à dignidade, à educação. E é simplesmente isso que os direitos humanos defendem, né? Então, existem distorções, tem pessoas que acham que direitos humanos é para defender bandido, por exemplo, e não é verdade. É simplesmente enxergar aquela pessoa que, por acaso, cometeu algum crime como um humano e dar os direitos básicos de vida, de dignidade desse ser humano, né? É dizer que uma pessoa, por ela ter uma identidade sexual diferente do hétero, normativo, ela merece respeito também. É dizer que uma mulher merece respeito e dignidade, não pode ser inferiorizada nem violentada só pelo fato de ser mulher. É dizer que um negro, ele não pode sofrer racismo. É dizer que um indígena, ele tem direito à sua dignidade como povo original do nosso país. E várias outras discussões que os direitos humanos defendem, né? Depois a gente falou de Brasil plural, como que o nosso país ele foi construído como uma nação enorme, né? Nós temos um território muito grande e por conta desse território tão extenso, a gente tem povos diferentes, a gente tem regiões com características muito específicas de cada região e como isso acaba gerando algumas desigualdades, né? Então o Brasil é um país plural, em diversos sentidos. Depois a gente teve uma convidada super especial, Cláudia Gomes, que ela falou sobre poesia, sobre como essa área do conhecimento ela está emprenhada no nosso desenvolvimento, na nossa educação, na nossa história. Então conta-se histórias através da poesia, conta-se a identidade de um povo através de uma poesia, conta-se os fatos atuais através de uma poesia, né? E também a gente expressa o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de mais subjetivo na nossa personalidade através da poesia. Então foi uma conversa super bacana que eu tive. Depois, a gente falou sobre estrangeirismos e neologismos, aí eu pedi licença, né, ao pessoal das linguagens para falar sobre esse assunto. Estrangeirismo são palavras que originalmente não faziam parte da nossa língua, mas é aí que vêm de outras línguas, de outras nações e passam a integrar o português. Muitas vezes essas palavras entram mesmo no nosso vocabulário ou então elas sofrem modificações, sofrem o aportuguesamento, né? E o próprio aportuguesamento, que é você pegar uma palavra de outra nacionalidade, de outra origem e transformar ela em língua portuguesa, mais ou menos, é um neologismo, que é a criação de novas palavras. Então a gente viu nessa aula bastante, assim, sobre novas palavras, né, surgimento de palavras numa língua, no vocabulário e que a gente está fazendo isso o tempo todo, né? Ketchup, internet, notebook, são palavras que não fazem parte originalmente do português, mas a língua ela é, ó, viva, ela está mudando o tempo todo e aí novas palavras vão sendo introduzidas na nossa língua portuguesa. depois, essa aula, ela foi bem interessante, assim, foi um desafio para mim, porque eu tenho interesse nessa área, né, de tecnologia, então foi uma experiência pessoal e que eu espero que tenha deixado também, né, vocês mais curiosos sobre esses temas atuais que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com as ferramentas digitais. Então a gente discutiu sobre Big Data, que é o uso dos dados gerados pelos dispositivos eletrônicos para avaliar situações macro, né, para tornar as cidades mais inteligentes, para, enfim, para tanta coisa, o Big Data, ele é um tema que deveria estar sendo muito mais discutido e a gente pouco ouve falar. Bitcoin, que são as moedas, as criptomoedas, né, o Bitcoin é um tipo de criptomoeda, é uma moeda digital que ela não existe no mundo real, mas que tem valor como o real, como o dólar, como o euro. Então as moedas, as criptomoedas, elas talvez sejam aí o dinheiro do futuro, né, então a gente precisa conhecer melhor sobre o assunto. E vários outros temas que a gente discutiu, as cidades inteligentes, os influenciadores digitais, tudo isso que tem a ver com tecnologia e com o mundo da internet, né, depois a gente falou, nossa, esse aqui foi um papo super bacana que eu tive com a professora Laura, professora Laura, ela foi minha orientadora de mestrado e aí agora, alguns anos depois, a gente se reencontra, né, eu conversei com ela, entrevistei ela, ela lá em São Paulo, eu aqui em Feira de Santana e a gente falou sobre esse fenômeno, né, que é a exclusão histórica das mulheres no campo do conhecimento. As mulheres sempre, sempre participaram da ciência, elas sempre foram relevantes como seres históricos, como personagens históricos, mas, ao longo da história, a civilização machista, patriarcal, branca, católica, enfim, todos aqueles extratos de privilégios de privilégios que tem, foram excluindo mulheres do cenário. Então, a gente tem mulheres participando da ciência, mulheres superativas na ciência e em vários outros aspectos da sociedade e elas precisam ser valorizadas, né, geralmente, quem aparece para dar entrevista é o homem branco, diretor executivo de uma empresa, mas lá por trás foram mulheres que resolveram o problema, né, foram mulheres que ajudaram no mapeamento genético do coronavírus, né, foi uma mulher que desenvolveu a vacina da Pfizer e sua equipe, mas a cabeça do projeto era ela. Então, assim, por que essas mulheres não aparecem? É um fenômeno histórico, né, de exclusão e invisibilidade das mulheres e que a gente precisa o tempo todo lutar contra isso, né, depois a gente falou de energias limpas, né, como que as energias elas foram se desenvolvendo, evoluindo ao longo do tempo, como que o combustível fóssil, ele mudou o cenário do planeta, né, a gente tem o aquecimento global desenfreado aí graças à queima de combustíveis. Então, tem alternativas, tem energias que são ditas limpas e que elas podem nos ajudar a enfrentar o aquecimento global e as mudanças climáticas, né, o que falta mesmo é um investimento para que essas tecnologias, essas produções de energia, elas sejam mais energia limpa, elas sejam mais populares. A energia solar é fantástica, mas ela é muito cara. Então, não é todo mundo que pode ter um painel solar em casa, né. Saúde mental, conversei com Rosângela do hospital Lopes Rodrigues e foi assim, uma conversa super bacana sobre a história, né, do, do, da luta antimanicomial, sobre como que os, as pessoas com deficiência mental, com alguma questão mental, mesmo que não seja deficiência, que seja um transtorno pontual, como que elas sofrem, como que elas são tratadas na sociedade, né, então foi um papo bem bacana também. Depois eu falei com vocês sobre a importância da vacinação para vencer a maior crise humanitária, social, de saúde pública do mundo, que é essa pandemia que a gente está vivendo. Tivemos outras pandemias ao longo da história, mas, por termos hoje uma população muito maior, o impacto econômico, né, dessa pandemia, ele é muito mais, assim, alastrado pelo mundo todo, né. A gente ainda não superou em mortes, graças a Deus, outras pandemias, mas existe um impacto muito grande no mundo, né, na economia a nível global. Então, a única ferramenta, assim, totalmente eficaz para o controle da pandemia, de qualquer pandemia, de qualquer epidemia, é a vacinação, né. Então, nessa aula, a gente discutiu sobre fake news, sobre o movimento antivacina, como ele é perigoso, como funcionam as vacinas de fato. Então, foi uma aula bem bacana, bem interessante de ser produzida e veiculada para vocês. Depois, a gente falou sobre a química por trás das drogas, como que as drogas funcionam, quais são os tipos de drogas que existem, como que elas alteram o funcionamento do nosso cérebro. Essa conversa, lá em novembro, né, combinando ali com o novembro negro, com a professora Cláudia Sepúlveda, sobre racismo científico, foi muito bacana também. A gente viu como que existe um, é quase como se fosse um plano, né, de diminuir o povo negro, o povo africano, os povos africanos, desumanizar esses povos, dar argumentos científicos para dizer que esses povos não eram seres humanos, para daí você legitimar a escravidão, por exemplo, né, então o racismo, ele começa desde que o europeu, ele enxerga aqueles povos africanos como inferior, né, como animalizados, como objetos, para poder justificar a escravidão. Então o racismo estrutural que está ali, na nossa sociedade em diversos aspectos, ele tem uma origem, uma justificativa, né, para acontecer. O europeu, ele justificava com termos científicos, com argumentos, a inferioridade do povo negro, dos povos negros africanos, para poder justificar a escravidão. Olha que absurdo, né? Então, foi uma discussão muito interessante, triste, deprimente, mas importante de ser feita. Depois, essa aula aqui, polêmica, muita gente acredita na astrologia ou ler análises astrológicas como diversão, como hobby, mas a gente fez uma diferenciação, né, de que a astrologia não é ciência, e a astronomia é uma ciência. Então, enquanto na astronomia a gente observa, mede, nomeia, cataloga os corpos celestes, na astrologia existe uma relação entre os corpos celestes e o comportamento dos seres humanos, ou a sorte dos seres humanos aqui na Terra, né? Então, a gente fez uma diferenciação entre essa ciência, que é a astronomia, e essa pseudociência, falsa ciência, que é a astrologia. Já mais recente, a gente conversou com o Fabrício, presidente da FADFAL, sobre anemia falciforme, né, essa doença que atinge tantas pessoas aqui em Feira de Santana, boa parte da população negra de Feira de Santana contém esse traço da doença falciforme, né, e os impactos dessa doença na vida dessas pessoas. Conversei com o Elisângela, do Sebrae, sobre jovens empreendedores, sobre como que a gente pode começar um negócio, qual o potencial que um jovem, um adolescente tem de começar um negócio. Discutimos também essa questão do empreendedorismo atualmente, né, que por um lado é bem valorizado, mas por outro lado é um desafio muito grande também, então não é tão fácil quanto algumas pessoas fazem parecer. Conversei com o João Dias, da Secretaria de Meio Ambiente de Feira de Santana, sobre os nossos recursos hídricos da nossa cidade, foi um papo também muito construtivo, muito interessante. Há pouco tempo, vocês viram aí uma aula sobre direitos de imagem em crimes cibernéticos, né, atual, é o mundo que a gente vive hoje, tem muito de digital, então a gente precisa ficar ligado sobre o que é direito, o que é errado de se fazer na internet. Semana passada, a gente teve uma conversa com o professor Rivaldo sobre sedentarismo, né, e é isso. Quero dizer para vocês que participar do Saberes e Viveres foi um prazer, foi um período muito interessante, né, um desafio profissional para mim, espero que eu tenha contribuído para vocês passarem por esse momento de pandemia, junto comigo, junto com toda a rede municipal de Feira de Santana, de uma forma um pouquinho mais leve, construtiva e aprendendo a cada dia, a cada aula. Beleza, gente? A gente se vê por aí, Feira de Santana é uma cidade grande, mas ela, a gente costuma dizer que é um ovo, né, a gente se bate por aí a qualquer momento. Beleza, gente? Foi um prazer, quem sabe eu não dou aula para vocês em algum momento ainda no futuro, a gente pode se encontrar por aí. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!